Música Às vezes eu tento entender Que nada vai voltar Tudo que passou Não tem como mudar Eu não quero mais vigor Não me satisfaz O que quero é mais amor Já ficou pra trás Já ficou pra trás Às vezes a gente não precisa dizer Que gosta e entende Vai sofrer com essa história Só o tempo é capaz de curar Você me trouxe a paz Aprendi com as revoltas Mas eu naufragueiro de um mar Você me trouxe a paz Aprendi com tantas coisas Mas não vou fingir jamais As vezes eu tento entender Que nada vai voltar Tudo que passou O que quero é mais amor Já me satisfaz Eu me quero mais Que já ficou pra trás Que já ficou pra trás Já ficou pra trás As vezes a gente não precisa dizer Você que gosta que gosta e entende Que vai sofrer com essa história Só o tempo é capaz de curar De curar Você me trouxe a paz Aprendi com as revoltas Aprendi com as revoltas Mas eu naufraguei no teu mar Você me trouxe a paz Aprendi com tantas coisas Mas não vou mentir jamais Me trouxe a paz Me trouxe a paz